E aí galera, a gente vai fazer mais essa, depois uma pausa aí, pra galerinha do banheiro, tomar alguma coisa. A gente volta aí com muitos dias também, pra quem curte. E é isso aí, Black Sabbath, não temos a intenção de imitar nos anos, apenas de homenagear. É isso aí, banda PC Gordon! Black Sabbath, não tem nada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.